ordinária da 19ª legislatura. A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal, observando se a presença foi computada. A presidência considera aprovada a ata da reunião extraordinária do dia 21 do 2, com a devida retificação, e nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências recebidas pelo canal Fale com as Comissões. Primeiro, da senhora Ana Lúcia Assis Costa Pereira, solicitando a verificação da situação do transporte escolar no município de Sete Lagoas. Segunda, do senhor Juliano Soares dos Santos Tristão, solicitando apoio junto à Prefeitura de Visconde do Rio Branco para o recebimento do auxílio-transporte e bolsa de estudos aos quais tem direito como servidor estatutário. Terceiro, da senhora Laiane Meira Teodoro, solicitando a regularização do pagamento das bolsas de financiamento à pesquisa do Estado de Minas Gerais pela FAPEMIG. Quarta, da senhora Giane Souza, solicitando uma visita à Escola Estadual Engenheiro Márcio Aguiar da Cunha, em Patinga, para verificar a situação precária em que se encontra. Solicita ainda a liberação de recursos para as reformas necessárias. Do senhor Marcos Barbosa da Silva, solicitando o transporte escolar para os alunos da zona rural de Cachoeira de Pajeú. Nós agradecemos a Ana Lúcia, Juliano, Laiane, Jeane e Marcos por fazer contato com as comissões e os deputados que são membros dessa comissão tomarão as devidas providências. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas como relatores, projetos de lei 394 de 2015, 564 de 2015, 3.182 de 2016, no primeiro turno, tendo como relator o deputado professor Clayton. Nós passamos agora à segunda parte da ordem do dia, primeira fase, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Vem ao mesmo o requerimento de retirada de pauta, tendo como proponentes todos os membros dessa comissão, retirada de pauta do projeto de lei 4.247 de 2017. Em votação, requerimento, aqueles deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passamos à segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Nesse momento, a gente vota aqueles requerimentos que foram apresentados à mesa da Assembleia e remetidos à comissão por ser ela competente para debater o assunto. Na nossa pauta de hoje, nós temos três requerimentos. Muito obrigado. Então, a gente vota ele hoje com a crédito. Mas eu posso fazer um... Eu vou fazer a leitura, ok? Requerimento 59, de 2019, em turno único. Requer seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providência para manutenção da unidade 2 da Escola Estadual Governador Milton Campos, nosso querido Estadual Central, e recebimento de matrículas que não sejam de tempo integral, conforme a previsão legal. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, deputado Coronel Sandro. Bom dia a todos. Bom dia ao pessoal do Novo que está aí. Obrigado por terem vindo. Obrigado, pessoal do Sindicato, por terem comparecido. Nós conversamos aqui com a presidente em relação a essa demanda lá da Escola Milton Campos, o Estadual Central. Eu também recebi uma comissão de paz, e há uma preocupação com o prédio da unidade 2, que não se encontra em condições de funcionamento adequado, colocando até em risco eventuais pessoas que estejam lá sob alguma atividade. Então, nós acordamos aqui que esse requerimento nós vamos aprovar, e, posteriormente, faremos algumas emendas e novos requerimentos para a visita, que vai estar programada lá para essa escola, e nós vamos levar também o Corpo de Bombeiros para fazer uma vistoria completa no prédio para atestar se ele tem ou não condições de receber alunos, que eu acho que essa é a condição sine qua non para funcionar qualquer unidade que vá receber pessoas, em grande número. Tendo o AVCB do Corpo de Bombeiros, o áudio de vistoria, não tem problema. Eu sou plenamente favorável. Aliás, nós estamos precisando, nesse país, de muito mais escola. Então, era esse o encaminhamento que eu queria dar, presidente? Eu me dou para o satisfeito. Passo a palavra para o vice-presidente Betão. Em votação, o requerimento, os deputados que concordam, por favor, permaneçam como estão. Aprovado. Passo a palavra para o presidente. Eu não sei se a gente tem que ir explicando para as pessoas, porque a gente faz uma dinâmica tão célere na comissão. O Betão conduziu a votação porque eu sou a autora do requerimento. E quando o autor do requerimento não pode conduzir a votação do seu próprio requerimento. Requerimento 78, de 2019, é em turno único. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação. É um requerimento cuja autoria é o deputado Cristiano Silveira. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação um pedido de providências com vistas ao repasse de recursos para a escola estadual João dos Santos, no município de São João del Rey, previstos em termos de compromisso de 2015, e para que essa secretaria realize obras emergenciais na referida escola, uma vez que se trata de um prédio bicentenário, cujo teto corre risco de desabamento conforme laudo realizado, o que motivou a interdição do prédio desde 2015. Em votação, o requerimento para encaminhar. São três termos de compromisso que estavam na pauta da reunião, e eu queria falar que, com relação aos termos de compromisso, eu vou votar contra todos eles, porque eu vou fazer um requerimento, acho que daqui a pouco eu vou apresentar, para levantar como está a situação das escolas do Estado de Minas Gerais, quais são as prioridades, quantos termos de compromisso estão realmente devendo, porque a gente percebeu que são vários termos de compromisso que estão em atraso. Então, para não privilegiar uma certa escola em detrimento de outra, eu vou fazer um requerimento pedindo que o Estado se manifeste qual é a dívida total, quantos termos são, e quais são as escolas que estão em uma situação mais grave, para a gente talvez dar atenção a mais elas, ou então até mesmo, no caso que nem tem uma escola que o Cleito comentou, que às vezes uma simples estampa já resolve, tanto as que estão no Estado mais grave, quanto algumas que tenham sido questões muito simples de resolver, para poder dar celeridade às aulas, e eu vou fazer um requerimento contra isso. Então, só justificando que todos os termos de compromisso eu vou estar contra. Para encaminhar, deputado professor Cleiton. Pela ordem, presidente, bom dia a todos. Esse levantamento, deputado Arthur, ele já está feito. Essa cobrança, acho necessária, porque a Secretaria de Educação, até cheguei a ver o relatório, ela fez um relatório minucioso de todos os problemas que as escolas estão enfrentando em Minas. Inclusive, um relatório muito interessante também, que mostra as escolas que hoje têm maior precariedade no que diz respeito ao processo de ensino-aprendizagem pelos últimos resultados do Enem. Nós vamos receber vários encaminhamentos aqui desse, mas é importante até que essa comissão tenha o conhecimento desse relatório, porque os problemas são muitos, principalmente estruturais, como foi o caso aqui da escola Milton Campos. E essa escola de São João del Rey, só para constar, é a escola onde estudou o presidente Tancredo Neves. É uma escola histórica. Diz o coronel Sandro que o problema dele não é com a escola, é com o Tancredo Neves. Então, é muito interessante esse relatório, que a gente tenha conhecimento sobre ele. Não, eu voto a favor aqui. Em votação, o requerimento, o requerimento 78 de 2019, os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado com um voto contrário. Requerimento 81 de 2019, em turno único. Requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, pedido de providências para regularização imediata por parte da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG, os pagamentos das bolsas de iniciação científica, mestrado e doutorado em todas as instituições científicas, tecnológicas e de inovação do Estado. Passo a condição dos trabalhos para o deputado Betão. Também, como é um requerimento da professora Beatriz, eu coloco em votação. Então, em votação, o requerimento... Encaminhamento para voto, pela ordem. Pois é. Só justificar também, é porque a gente tem uma visão muito liberal, então, a gente realmente tenta reduzir o tamanho do Estado. Hoje, a condição do Estado está em uma situação muito precária, o orçamento que o Estado tem previsto é de R$ 100 bilhões, a receita prevista é de R$ 88 bilhões. Então, pelo déficit que está o Estado, com receio de tornar outras áreas, a própria educação mesmo, para as crianças, outros etc., eu vou votar contrário justamente, poder focar esse dinheiro, nesse ponto, então, só justificar. Obrigado. Perfeito. Então, os deputados que concordam com o requerimento, por favor, mantenham-se como estão. Aprovado com um voto contrário. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Vou colocar em votação primeiro o... 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 o que eu tenho... com a audiência pública do que é, o que eu tenho que fazer o partido. Depois, a gente segue a ordem para aquela desde a primeira reunião que a gente estava tentando votar com os diversos deputados. Ok? Requerimento, deputado e os deputados que subscrevem, requerem a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 5, do regimento interno, que seja realizada audiência pública para debater o projeto de lei 4247, de 2017, de autoria do deputado Léo Portela, que institui no âmbito do sistema estadual de ensino de Minas Gerais o programa Escolas em Partido. O requerimento é dos deputados Coronel Sandro, Betão, Léo Portela, Martô e professor Cleiton. Para encaminhar, deputado Martô. Bem, gente, primeiramente, queria parabenizar todos que estão aqui presentes, cumprimentar todos os presentes, é justificar meu atraso, que eu estava na Comissão de Contribuinte e Consumidor Trabalhos Externos, junto com a conscientização de crianças na Cidade Nova, então, por isso que eu atrasei um pouquinho. E, agora, com mais calma, falar um pouquinho, até aproveitando o tema, que a gente estava tendo um embate realmente muito forte aqui na comissão, e ontem a gente sentou para poder conversar, dialogar entre os pares, fazer um acordo de entendimento, ter consenso de como a gente pode coexistir nesse espaço, e, principalmente, entender que cada um aqui tem os seus próprios pleitos, tem o seu próprio público, tem as suas próprias demandas, e que como isso é importante para se fazer o papel da verdadeira democracia aqui nesta casa, bem como tem alguns pontos que são mais críticos, onde o embate acontece de forma mais fervorosa. Então, para que pontos como esse, que é o caso da Escola Sem Partido, que a gente sabe que tem um receio da parte dos professores, que seja uma lei da mordaça, que venha amodassar as pessoas, não deixá-las poderem ensinar, quanto também vem da parte do pessoal que é a favor da Escola Sem Partido, por conta de acreditar que está tendo realmente um certo abuso da audiência cativa dos alunos, e, assim, poder priorizar uma educação mais neutra, onde não se proíbe de falar de alguma doutrina, mas que, se falar de alguma doutrina, seja colocado a contraponto dela da forma neutra, conformando. Então, para isso, a gente chegou à conclusão que realmente seria mais interessante a gente dar mais discussões ao projeto, assim, tornar de forma mais legítima a nossa votação, visto que a gente vai poder ouvir melhor a população e esclarecer melhor os pontos divergentes, tanto de um lado quanto de outro, e, quem sabe, fazer algumas observações que possam vir a melhorar. Mas o que eu quero enfatizar aqui é realmente essa questão da comissão de educação que estava tendo realmente... A gente estava tendo embaixo, estava tendo uma dificuldade, inclusive pedir desculpa para toda a população pela forma que a gente obstruiu a pauta, pelo fato de ser, assim... Eu, como sempre fui de fora ativista, vi isso como forma muito negativa, essa obstrução, e, hoje, estando na casa, eu observo que os poderes do presidente são quase absolutos, e, restando a quem é oposição, apenas fazer a questão da obstrução. Então, acho que pode ser também ser revisto aqui na casa tanto os poderes do presidente, quanto até onde pode ir essa obstrução, porque, realmente, é uma situação muito constrangedora, tanto para a gente aqui em cima, quanto para o público que veio para ver se é resolvido certas questões, e a gente tem que fazer esse papel de obstrução, etc. Então, por isso que eu peço desculpa à população como um todo, e fico muito feliz da gente aqui, Beatriz, fico feliz mesmo, você sabe, que, como a gente conseguiu chegar nesse consenso, acho que cada vez mais a gente vai tender a caminhar para estar produzindo mais aqui, a gente se encontrando, acho que é um período que a gente até mesmo aprender a lidar um com o outro. E, assim, até pedir para tanto o público, que, às vezes, é contra o que a gente acredita, quanto para o público a favor do que a gente acredita, também de observar esse exemplo aqui na educação, dessa comissão que teve tantos embates, e procurar ir mais para o diálogo. Quando a gente conversar com pessoas que pensam diferente da gente, entender que essas pessoas não são pessoas, às vezes, que a gente enxerga como vilãs, ou pessoas que são, ah, porque pensa diferente que eu, que é o mal da população, e sim pessoas que têm apenas visões diferentes e que o diálogo possa esclarecer e ajudar a chegar a um consenso melhor entre outros. Então, o exemplo é dessa comissão que passe para a frente. Obrigado, presidente. Obrigada, para encaminhar, deputado Léo Portela. Obrigado, deputada Bia Serqueira. Bom dia a todos, saúdo a todos os deputados presentes, deputada, assim como o pessoal do Sindicute, os professores da UBS, da CUT. Só fazer uma correção para eu fazer certinho, pela ordem que eu te passo. Ok? Pessoal do Direita Minas, pessoal do Conservadores, pessoal do Novo, para mim, motivo de alegria é ver o nível de maturidade política que a Assembleia de Minas tem alcançado. Em um momento em que as discussões tomaram proporções de agressões pessoais, em virtude de tudo que tem acontecido nas redes sociais, de tudo que aconteceu nas últimas eleições, com fake news, com acusações pessoais, eu fico feliz de que aqui na Assembleia de Minas nós tenhamos um clima de civilidade, um clima para discutir democraticamente todos os projetos que dizem respeito ao povo de Minas Gerais. É importante salientar que a democracia ela é parida, deputado Betão, do embate entre a tese e a antítese, gerando a síntese democrática. É aí que nasce a democracia. Esse debate entre tese e antítese é extremamente saudável. Nós temos que saudar isso, nós temos que celebrar a existência desse debate e essa audiência pública, ela vem para celebrar a existência desse debate, de um tema que é real, de um tema que é importante. Veja bem, como autor do projeto, eu recebo diversas denúncias de professores que abusam, às vezes, do direito de cátedra, da liberdade de cátedra. Isso é real, isso existe. E nós não queremos, de maneira nenhuma, amordaçar ninguém. Nós queremos que os professores tenham liberdade também de opinar, de oferecer a sua visão de mundo, mas de forma ampla. O Escola Sem Partido, ele tem, no meu ponto de vista, um erro, que é o nome. O Escola Sem Partido não quer que a discussão política seja retirada da escola, de forma alguma. Ele quer que a discussão seja amplificada. Ele quer que o aluno tenha acesso a todos os tipos de corrente, de pensamento, para que ele possa, de maneira livre, de maneira democrática, formar a sua opinião. O aluno não pode ter acesso, tão somente a pensadores da esquerda, como não pode ter acesso, tão somente a pensadores da direita. Isso é uma escola democrática. O Escola Sem Partido quer, na verdade, uma escola democrática. E dizer que esse projeto amordaça professores é um sofisma. Porque, na verdade, não é isso que acontece. Ele quer que os professores tenham liberdade de ensinar sem pressão de sindicatos, sem pressão de partidos políticos. Porque ontem, por exemplo, nós recebemos ali, na maioria, uma professora que foi às lágrimas, porque falou que não tinha o direito de ensinar da maneira que gostaria, porque sofria pressões do sindicato. Pressão do seu superintendente. E isso nós não queremos que aconteça. Nós não queremos que aconteça. E isso acontece. Isso acontece. Da mesma forma, da mesma forma, nós temos que concordar, e aqui eu quero chamar a atenção do pessoal do Sindicato, da CUT, os professores que se fazem presentes, que a doutrinação existe tanto na esquerda quanto na direita. E nós vimos, no último mês, no último mês, inclusive, eu tomei os microfones do plenário para denunciar a posição do ministro Ricardo Vélez. Foi uma posição errada, equivocada, de colocar num comunicado às escolas Brasil acima de tudo, Deus acima de todo, que era um mote de campanha do Bolsonaro. Todos conhecem a minha atuação aqui na Assembleia. Todos sabem que eu fui o primeiro deputado com mandato de Minas Gerais a levantar a bandeira de Bolsonaro. Eu fui o primeiro deputado de Minas Gerais a fazer campanha aberta para Jair Bolsonaro. O meu posicionamento e o meu voto, ele é público. Todos sabem que eu apoiei Jair Bolsonaro. Mas eu condeno veementemente a postura do ministro da Educação, Ricardo Vélez, condeno veementemente, porque quis doutrinar. Isso tem que acabar. Mas isso foi bom. Por quê? Porque mostrou que a esquerda também é contra a doutrinação. Porque a esquerda reconhece a doutrinação. Porque os deputados da esquerda foram ao plenário e denunciaram a tentativa de doutrinação de um ministro que é ligado à direita. Ou seja, acabou aquela dúvida de que doutrinação existe ou não existe. Agora é reconhecido, tanto pela direita quanto pela esquerda, que a doutrinação existe. E isso mostra que o projeto Escola Sem Partido é um projeto necessário. E essa casa está de parabéns, porque abrirá a comunidade, ofertará, oportunizará a comunidade, a sociedade, aos mineiros e mineiras que venham a essa casa debater o Escola Sem Partido de maneira ampla, de maneira democrática. Parabéns, presidenta, deputada Bia Serqueira. Todos sabem que eu sou de direita, que eu tenho posicionamento de direita, mas respeito a deputada Bia Serqueira, que assume o título de presidenta, seja eu concordando com a nomenclatura ou não, respeito a vossa excelência que assume esse discurso, que assume esse posicionamento e é louvável, porque a vossa excelência tem coragem de manter o seu posicionamento independente de quem esteja aqui, seja a maioria de direita, seja a maioria de esquerda. E a todos os deputados que se fazem presentes, que de maneira democrática oportunizam a toda Minas Gerais discutir o necessário projeto Escola Sem Partido. Obrigado, deputada Bia Serqueira. Mas alguém vai encaminhar, senhor? Para encaminhar. Para encaminhar, deputado Coronel Santos. Parabenizar mais uma vez o deputado Léo Portela por ter apresentado esse projeto Escola Sem Partido, para ser apreciado aqui na Assembleia em Minas Gerais. Parece que já tem dois anos, não é isso, deputado? Dois anos. Então, agora vamos ver se a gente leva ele à votação o mais rápido possível. Gostei muito quando a Vossa Excelência frisou a questão de que a doutrinação em sala de aula não deve acontecer nem com a ideologia de esquerda, nem com a ideologia de direita. E, se os alunos forem apresentados a um conteúdo ideológico, é que o contraponto também seja apresentado, que é o mais justo, que é o mais correto de se acontecer, muito embora, nos últimos anos, a gente tenha dificuldade em encontrar filósofos um maior número de obras sobre a direita, porque nós escrevemos pouco ao longo dos últimos tempos. E não é uma lei de mordaça, muito pelo contrário, não restringe, não limita a liberdade que o professor tem. Se o professor é graduado e habilitado em matemática, o que é que tem que falar de ideologia de gênero? Só uma perguntinha, não é? Ele não tem que falar. Ele tem que falar de matemática. Se ele é habilitado em geografia português, ele tem que ensinar para os alunos que é geografia, é português, ou não é segmentado assim lá, as disciplinas não são segmentadas. Então, é isso que nós defendemos. nós defendemos que se um aluno entrar lá dentro com a camisa Lula livre, que eu não recomendo, porque Lula é um criminoso condenado, mas vai lá, que entre lá na sala de aula, que não deve entrar. Se ele entra lá com a camisa do Bolsonaro, da direita, que também não deva entrar. É isso que nós defendemos. Isso é que nós defendemos. Deputado Leo Portela condenou aqui a atitude do ministro da Educação. Deputado, eu lamento, mas eu vou discordar de vossa excelência. Eu não condeno uma vírgula do que o ministro da Educação fez. Nenhuma vírgula. Primeiro, porque o que ele quis foi incentivar o patriotismo e o civismo em sala de aula e nas escolas, com o canto do hino nacional. E, quando ele usou a frase, se ele usasse uma frase que seria de uso posterior de uma campanha política, eu até entenderia. Mas não. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, é passado na política. Hoje é uma frase de domínio público. Qualquer um pode usar em qualquer lugar que queira. Coronel, só um minuto, só para salientar, que o projeto do deputado federal Lincoln Portela é o projeto do hino, deputado Lincoln Portela é o autor do projeto. Eu sei, deputado, mas eu só estou colocando a minha posição contrária a isso aqui, porque eu não posso condenar o ministro com o porte moral e ético de Ricardo Vélez, que vai fazer uma transformação na educação brasileira para corrigir tudo o que de equivocado foi feito nos últimos 40 anos, principalmente. Então, ministro, só tem meu apoio, viu? Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Não condeno uma vírgula. Gostei muito quando V. Exª citou o exemplo da professora que chorou ontem na nossa reunião, dizendo o quanto ela foi perseguida pelo sindicato e pelos seus colegas que deveriam, era protegê-la. Ela disse porque, como ela não fazia propaganda de política de esquerda, ela não tinha paz na escola. E não só é esse relato, não. Eu já recebi vários lá no meu gabinete que eu estou compilando, juntando e fazendo provas para demonstrar que existe doutrinação e existe perseguição política contra quem não é de esquerda nas escolas em Minas Gerais. Gente, isso aqui não é uma promessa. Eu vou juntar as provas e aquele profissional da educação, seja diretor, seja professor, seja auxiliar de educação, que tiver praticado ato de doutrinação, estiver praticando, estiver perseguindo aluno e colega, porque ele não defende e não professa essa ideologia de esquerda, podem ter certeza. Eu vou encaminhar as provas do Ministério Público para a Secretaria de Educação, porque se depender de mim, esse profissional de saúde, que para mim não pode ser chamado de profissional de educação, para mim não pode ser chamado de profissional de educação, vou fazer de tudo para que ele seja demitido, mas de tudo mesmo. Agora, aqueles professores que estão lá ensinando os alunos, que são corretos, estão recebendo pouco, estão recebendo parcelado, estão ruim, isso é desde o governo Pimentel, que eu não via vozes aqui se levantando contra ele. Agora, está todo mundo se levantando, quem hoje está cobrando, e com razão, poderia ter cobrado antes também, mas nunca é tarde. Então, é isso que eu quero dizer, fico muito feliz que essa comissão tenha optado por convocar uma audiência pública para a gente discutir o Escola Sem Partido. porque aqui nós vamos demonstrar que realmente nós só queremos que os alunos tenham paz em sala de aula, sossego e tranquilidade, e fiquem longe da sanha ruim do doutrinador. É isso que nós queremos, é para proteger nossas crianças em sala de aula. Obrigado. Para encaminhar, deputado, professor Betão. Bom, bom dia a todas e todos. Só me arrumar aqui porque esse microfone não chega aqui. Acho que tem que redar para ele. Está preso aqui. É curto mesmo. É. Está bom. Vamos tentar. Bom, bom dia a todas e todos. Primeiro, eu queria saudar aqui a comissão de... a todos os membros da comissão de educação, o deputado Bartô, o deputado Coronel Sandro, o deputado Cleita, para a nossa presidenta Beatriz Serqueira, e os nossos convidados aqui hoje também, que estão participando, o deputado Léo Portela, por fazer, após a discussão que nós tivemos ontem, acho que nós estamos caminhando bem hoje. Beatriz, estamos aprovando os requerimentos, tem vários requerimentos depois para poder serem aprovados, que diz respeito a várias escolas, a vários programas, e que nós temos condições de aprová-los, e entrar na discussão do que é... aquilo que é o principal de uma comissão, que são as discussões onde nós vamos ter os embates de 10, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, nos encaminhamentos para a votação desse projeto, da audiência que está sendo colocada aqui, da audiência pública, desse projeto 4.247 barra 2017, que trata do tema do Escola Sem Partido. Então, saúdo, acho que nós temos que fazer essa audiência mesmo, porque até onde eu tenho informações, na verdade, é a primeira vez que nós vamos fazer esse debate publicamente dentro das comissões aqui na Assembleia Legislativa, desde que foi apresentado pelo deputado Léo Portela. Então, eu queria deixar isso claro. Eu tenho uma larga experiência de educação. Estou completando 35 anos de sala de aula. Alguns anos eu estou licenciado, porque eu estou cumprindo o mandato eletivo, tanto na Câmara Municipal de Juiz de Fora, quanto agora aqui na Assembleia Legislativa. E eu posso dizer que as escolas, é muito difícil você delinear o que é ali uma doutrinação dentro das escolas, dentro das salas de aula. É um negócio muito difícil de ficar tentando delinear isso. Eu sempre convivi, deputado, com professoras e professores que têm uma concepção mais à direita e outros que têm concepção à esquerda. E, assim, eles colocam as suas visões para os alunos. E os alunos vão se moldando. E os próprios alunos vão perguntando ou vão questionando sobre determinados acontecimentos que ocorrem na sociedade. Eu, certamente, se estivesse dentro de sala de aula hoje, eu não teria como não tocar no assunto, por exemplo, do que que os vizinhos de Bolsonaro, dentro do condomínio dele, faziam com armas, faziam com armas lá dentro, e que foram presos pelo assassinato de Marielle. Como não explicar isso? Como não explicar isso para eles? O que que acontece se a pessoa que, acusada de assassinar Marielle, que foi presa, foi sogro do filho de Bolsonaro, e que mora ao lado dele. Como que o sistema de inteligência brasileiro não detectou que um cara que tinha 114 metralhadoras, 117 metralhadoras, dentro do condomínio, que era amigo de Bolsonaro, como não explicar isso para uma turma de segundo ano, terceiro ano do ensino médio? Isso vai ser considerado doutrinação ideológica? Aliás, deputado, o ministro Vélez já deixou de ser ministro há muito tempo, esqueceram de avisar ele, esqueceram de avisar, aliás, esqueceram de avisar Bolsonaro que ele sequer é presidente, está por um fio. Então, essas discussões, elas vão aparecer, e eu faço questão, deputado Leoportel, de fazer essas discussões aqui, na nossa comissão, e ampliar essa discussão mesmo para todo lado. Eu sempre digo aqui que essa discussão sobre escola sem partido, ela é feita, na maioria, por deputados que querem se esconder, que querem se esconder das posições que ele tem sobre os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Com exceção do Lincoln Portela, que eu acompanho desde o tempo que eu conheci numa audiência pública em Além Paraíba, Além Paraíba, que é o único deputado que faz essa defesa, mas que vota contra a reforma da Previdência, vota contra a reforma trabalhista. Mas os demais, os demais, eles escondem as suas posições, jogam uma fumaça para a população, ficam fazendo esse tipo de discussão e na hora da reforma trabalhista, na hora da reforma previdenciária, votam contra os trabalhadores e contra os trabalhadores. Então, deputada Beatriz, eu encaminho favorável à aprovação aqui da audiência pública para a gente poder fazer a discussão sobre escola sem partido. Obrigado. Obrigada, deputado. Para encaminhar, deputado professor Cleiton. Mais uma vez, quero saudar aqui todos os deputados dessa comissão, deputado Léo Portela, deputada Andréia, que se encontra aqui, a todos os presentes, representantes das várias entidades, mas eu queria me dirigir especialmente aqui ao senhor deputado Léo Portela, que é autor desse projeto de lei. Ontem mesmo, antes de acontecer a reunião extraordinária, eu já havia conversado com alguns outros deputados aqui na casa, cheguei até a conversar com a deputada Beatriz Serqueira, da necessidade mesmo de nós fazermos essa audiência pública. Eu acho que matéria de tamanha discussão e que divide tantas opiniões, deputado Léo Portela, não poderia passar aqui nessa casa da maneira que passou. Inclusive, para conhecimento de todos, a Comissão de Constituição e Justiça, ela não teve tempo de apreciar essa PL, esse PL, perdão, e chegou então até a Comissão de Educação. Uma audiência pública, ela permite que a gente possa fazer uma discussão democrática como nós estamos fazendo aqui hoje. Quero reiterar aqui algumas palavras que já foram proferidas pelos deputados. Pela maturidade de nós hoje estarmos construindo um debate de ideias, um debate de, até mesmo, de opiniões diferentes e divergentes. Eu também creio que essa audiência pública, ela deve discutir tudo. É constitucional ou não é constitucional? Porque nós temos opiniões diferentes. quem é da direita, existem aí uma série de professores, pensadores, que defendem o projeto. Quem é da esquerda, existem uma série de professores, de especialistas, que também defendem o não andamento da escola sem partido. Mas o que a gente precisa nesse momento, nesse momento político do país, onde os lados, eles estão extremamente aflorados, os ânimos estão aflorados, as divergências, elas estão acontecendo, é que a gente saiba ouvir os dois lados. É que se tenha uma discussão, deputado Bartô, madura. Quando nós falamos de uma escola sem partido, uma escola democrática, e quando nós não queremos doutrinação, como se diz, temos que começar pelo nosso exemplo, de sabemos ouvir as partes, mas com conceitos com propriedade, com estudo, com embasamento, sem achismos, sem conhecimento de causa, quando nós tocamos aqui em alguns pontos, a primeira pergunta que nós deveríamos fazer é qual a opinião de quem vai ser atingido por um PL. Então, foi feito isso? Quantos professores foram ouvidos? quantos alunos foram ouvidos? Quantos especialistas na área da educação? Ontem, por exemplo, eu recorri a uma das instituições mais importantes da educação brasileira, a ANEC, Associação Nacional de Educação Católica. A minha pergunta, como católico, a ANEC foi, qual a opinião da associação em relação a esse projeto, já que ela representa todas as instituições católicas de ensino do país? E eu fui pedido, a ANEC me pediu um tempo, porque eles estão fazendo uma reunião para apresentarem o seu parecer sobre a Escola Sem Partido. Por isso, vejo que, com muita maturidade, de forma democrática, a melhor saída foi, nós temos encontrado aqui, a promoção de um debate público para ouvir as diversas pessoas, as diversas instituições, as diversas opiniões, mas eu queria pedir, acima de tudo, que nós tenhamos, nesse momento, uns para com os outros, um sentimento de misericórdia, um sentimento de caridade, um sentimento de unidade. Todos aqui são mineiros, todos são brasileiros, independente da sua bandeira política, eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui nesse espaço, os homens e mulheres que estão aqui nesse espaço, são homens e mulheres de bem, que só querem promover o bem comum, cada um com a sua opinião, mas que nós aceitemos a opinião divergente, porque é assim que se faz a beleza da vida e a beleza da democracia. Que Deus possa nos abençoar e nós sejamos movidos aí, acima de tudo, por um espírito de tolerância. Parabéns, mais uma vez, à comissão, obrigado pela presença de vocês, é assim que se faz a democracia verdadeira na base de uma maturidade de concepção de ideias diferentes. Obrigado. pela ordem, deputada Andréa de Jesus. Bom dia a todas, bom dia a todos. É uma alegria estar aqui cedo, já acompanhando a comissão, e de trazer a importância de a gente poder encaminhar as demandas que estão chegando na casa em relação à educação. Os temas da educação são gigantes, porque a educação, ela não se dá somente na institucionalidade, fora dela também temos, e é de extrema importância a gente criar ambientes saudáveis para esse debate. Que bom que a gente está caminhando, agora vamos para a Comissão de Direitos Humanos, e lá também tem uma série de requerimentos relacionados, inclusive, aos direitos humanos à educação. A educação como princípio fundamental na Constituição, e a garantia disso é algo também de garantir cidadania e garante democracia. A democracia que é tão buscada, tão desejada, ela só será alcançada se a gente tiver uma educação com esse compromisso, compromisso com a cidadania. Estou aqui apoiando, inclusive, os deputados que estão aqui à mesa, para que os requerimentos que estejam ligados à educação avancem, que, inclusive, é dizer que o Brasil e Minas Gerais vão avançar com todo esse procedimento qualificado aqui da casa e o esforço de ambos os lados de a gente avançar com isso. Bom dia, e estou à disposição agora na Comissão de Direitos Humanos, que também estará com o compromisso de garantir que a democracia e a cidadania aconteçam nessa casa. Obrigada, deputada. Em votação, o requerimento para a realização de audiência pública sobre o projeto de lei 4247. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Coronel Santos. Eu volto a me manifestar aqui porque assuntos um pouco estranhos ao que nós estamos discutindo foram abordados aqui. Eu gostaria de me manifestar sobre eles. Primeiro, sobre o caso Marielle. Um assassinato brutal que todos nós condenamos. Aliás, não condenamos só o assassinato de Marielle. Condenamos também a tentativa de assassinato do presidente Jair Bolsonaro. Condenamos o assassinato de mais de 60 mil brasileiros e brasileiras todos os anos. Nós que estamos aqui no parlamento, eu acho que qualquer pessoa que seja cristã, aquela que tem Deus no coração, condena isso. Tentar associar os assassinos mandados ou não mandados de Marielle ao presidente Jair Bolsonaro aqui, eu vou dizer uma coisa, isso é de uma sordidez que está sendo praticada no Brasil. Primeiro, pela grande imprensa, essa mídia porca e nojenta que não entendeu que ela não mais influencia o brasileiro. Ela não mais coloca na presidência presidentes, ela não mais retira da presidência presidentes. porque nós hoje temos meios de saber e de confirmar qualquer notícia. E a imprensa suja, suja, principalmente a rede Globo de televisão, ao dizer que o assassinato, o assassino, ele mora, ele é vizinho do presidente no condomínio da Barra da Tijuca. Por que ela não falou que ele é vizinho de um monte de ator da Globo que mora lá? Por que ela não falou que é de um monte de autoridades que moram lá? Então, gente, é isso que nós também chamamos de fake news, é o desvirtuamento da notícia de forma porca e nojenta para tentar construir uma narrativa. Então, eu não poderia deixar de abordar isso aqui, porque, quando se trata de um presidente da República, e até mesmo Luiz Inácio Lula da Silva, quando estava lá, ele era tratado com reverência de um presidente. Hoje, ele é presidiário, mas ele já foi presidente um dia. Então, o mínimo que se possa fazer, respeitem o presidente que 60 milhões de brasileiros escolheram e é melhor já ir se acostumando por muito tempo. Outro assunto, o ministro Ricardo Vélez, ele é cada vez mais ministro da educação, porque, realmente, ele vai fazer em quatro anos o que em 40 anos foi destruído no Brasil. E o presidente Jair Bolsonaro é cada vez mais presidente e vai ser enquanto o mandato dele durar. Queiram ou não queiram, é melhor já ir se acostumando. reforma trabalhista. Eu faço uma pergunta, que essa é simples de responder, me falem, nos Estados Unidos, para pegar um exemplo, lá não tem a marra trabalhista, lá não tem legislação, começou a trabalhar hoje, se amanhã não precisa mais do trabalhador, você está dispensado, vai procurar em outro lugar e tal, tal. Lá não tem esses direitos trabalhistas. Eu pergunto, por que que o brasileiro sai daqui para ir trabalhar nos Estados Unidos e o norte-americano não sai de lá para vir trabalhar aqui, já que tem tanto direito assim. Então, o que nós estamos tentando fazer e vamos fazer é dar condições para que o emprego floresça, porque hoje o que nós temos aqui é uma ditadura de uma justiça trabalhista que só existe no Brasil, salvo engano, e que qualquer um, se ele passar na porta da minha empresa, ele for lá reclamar, eu tenho que pagar alguma coisa para ele, porque o ônus da prova é invertido. Então, ninguém está tentando tirar direito de trabalhador aqui, não, nós estamos querendo dar trabalho e possibilitar que a sociedade brasileira seja uma sociedade de pleno emprego. Estou terminando, senhor presidente? Mais uma vez foi dito aqui que não há doutrinação nas escolas. Gente, é claro que há, mas então eu lanço um desafio, se não há doutrinação, então vamos aprovar o projeto, ele não vai servir para nada mesmo, tudo bem, vamos colocar lá, se não tem, só isso, presidente, muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. deputado Léo Portela. Obrigado, deputado. Pela ordem, deputado Léo Portela, cinco minutos. Obrigado, presidente. Eu só queria esclarecer alguns pontos. O primeiro deles é que a questão do hino nacional é um projeto de autoria do deputado federal Lincoln Portela, meu pai, que foi relatado pelo então deputado Jair Bolsonaro e foi então promulgado pelo presidente saudoso mineiro José Alencar. Então, é um projeto que foi construído por um mineiro, um deputado que tem tradição de luta pelo nosso estado, é um projeto extremamente relevante, extremamente importante, no qual nós concordamos. O projeto do hino é um projeto do deputado federal Lincoln Portela. Segundo ponto, deputado Betão, nós não queremos que a escola não aborde o tema dos fuzis que foram encontrados, do relacionamento suposto dos moradores do condomínio de forma alguma. Nós não queremos isso. Nós queremos que a escola, se for abordar o tema no momento adequado, numa aula de geografia ou numa aula de história, numa aula de sociologia, não numa aula de inglês, não numa aula de ciência, de química, de biologia, no momento adequado, aborde desta forma, mas aborde também outra visão, aborde a questão da ligação com, a suposta ligação dos moradores com o homicídio assassinato de Marielle, mas também aborde a questão da ligação do Adélio com partidos de esquerda, aborde também quem pagou, quem pagou pela defesa caríssima a banca milionária de advogados que defenderam o Adélio, defendem o Adélio, quem pagou isso? Então, isso que nós queremos, o projeto Escola Sem Partida, ele quer, então, a abordagem ampla, democrática de todas as correntes e não apenas uma corrente, deixando claro que no momento oportuno, na aula de inglês, não, na aula de matemática, não, na aula de física, não, no momento oportuno, porque eu pago o professor, o deputado Bartô, com o seu salário, com o seu imposto pago, paga o professor para que ele ensine inglês, para que ele ensine matemática, não para que ele ensine outra coisa, então, é isso que a gente quer, e é importante frisar que nós vivemos um Estado Democrático de Direito, onde quem rege, quem manda é a Constituição, e a Constituição diz o seguinte, que existem cinco princípios da administração pública, um deles é o da impessoalidade, não é possível que o professor, então, oportunize, ele ofereça a sua opinião, passando por cima de um princípio constitucional que é da impessoalidade, porque o professor é servidor público, ele é pago com o dinheiro dos impostos, ele não pode, então, deixar de lado a observância do princípio da impessoalidade, e ele deve oportunizar todas as formas de abordagem para que o aluno com liberdade queira ou escolha o caminho que quer seguir. Obrigado, deputada Bia. Pela ordem, deputado Léo Portela, pela ordem, deputado Betão, cinco minutos. Obrigado. É porque nós estamos avançando nas discussões, eu não posso deixar também de dar respostas aqui sobre as questões que foram levantadas, mas eu acho que nessa questão da educação, deputado Léo Portela, a Constituição prevê também que haja uma lei de diretrizes e bases sobre a educação, onde você vai no Brasil inteiro você vai ter uma linha de atuação dos profissionais da educação. Isso que é um grande diferencial. Então, essas diretrizes da educação, elas são pensadas por milhares e milhares de trabalhadores da educação no Brasil inteiro, em conferências, que se fez determinadas diretrizes. Isso não aconteceu, não é uma ideia de um ministro, não é uma ideia de um professor, de um especialista, por isso que eu não posso, já de antemão, colocando aqui a minha discussão, é concordar que no Estado de Minas Gerais possa ser aprovado uma diretriz de educação completamente diferente da nacional. Essa discussão do Escola Sem Partido, ela deveria ser feita no Congresso, deveria ser feita trazendo os trabalhadores da educação para a discussão. E aí, se você estabelecer uma diretriz única no Brasil inteiro. Por isso que, no parecer que nós demos aqui, que não pôde ser lido ontem, nós dizemos com muita clareza que há um projeto inconstitucional, porque senão nós vamos ter um Estado diferente do resto da nação. Hoje, nós temos no país a possibilidade de um aluno que estude aqui em Belo Horizonte e tenha que se mudar para o Rio Grande do Norte, ele vai continuar seguindo aquela linha de discussão. Isso é que importa para nós. Então, essa é a primeira questão. Sobre, mudando um pouco aqui o foco do assunto, já que nós entramos na discussão aqui do Bolsonaro, coronel, as notícias são as notícias que saíram hoje, mas que saíram também no New York Times, no Washington Post, estão saindo para todo lado. porque o caso do Adélio é um factóide. Agora, o caso do Bolsonaro de hoje, o caso do Bolsonaro de hoje é o vizinho dele, é o sogro do filho dele. Isso é verdadeiro. Nem ele nega isso. O do Adélio, que tem que estar tendo ajuda de advogados, essa ajuda de advogados pode ser para qualquer lado, de qualquer lado, não é verdade? Inclusive, a facada é muito nebulosa, aparece vídeos cada vez mais comprometedores sobre essa discussão, mas não vou entrar nesse assunto aqui, não. Agora, que o sistema de segurança do presidente falhar desta forma, como falhou, que não consegue identificar quem mora ao lado dele, um cara com arsenal de metralhadora, de fuzil, um cara que tem problema com a justiça, um miliciano e que foi preso, e o sistema de segurança falhou, mais uma vez, porque falhou na tal facada lá em Judifora, minha cidade, num lugar que eu passo sempre, falhou ali, com um monte de segurança em volta, que não conseguiu, conversava com Adélio e não viu que ele se faqueou o presidente, uma falha terrível, e agora falha novamente, então está muito nebulosa essa discussão, muito nebulosa, mas não vou entrar nessa seara agora, mesmo porque, além dessa discussão, nós estamos travando uma discussão no Brasil inteiro, deputado, sobre a questão da reforma da Previdência e da reforma trabalhista, eu estou ouvindo o deputado dizer aqui que não precisa ter legislação trabalhista, porque nos Estados Unidos não tem legislação trabalhista, os Estados Unidos exploram o mundo inteiro, exploram o mundo inteiro, e mesmo assim tem 60 milhões de pessoas na miséria absoluta lá nos Estados Unidos e cada vez se afundando mais, o Olavo de Carvalho, a guru de muita gente aqui, está pedindo dinheiro para as redes sociais porque lá não tem SUS para ele se tratar, e a reforma trabalhista sendo defendida aqui por deputado, não pode, meus amigos, não pode, reforma previdenciária é uma tragédia o que o Bolsonaro está apresentando de proposta na reforma previdenciária, as pessoas vão ter que trabalhar 40 anos de contribuição e 65 anos de idade, sabe quem vai ser mais atingido na reforma previdenciária que ele está apresentando? As mulheres e as professoras, as mulheres e as professoras 10 anos, vão ser 10 anos a mais de trabalho, eu sei que vocês foram enganados por ele, eu sei que vocês não esperavam isso dele, porque ele era contra a reforma da previdência, ele foi para o vídeo no Facebook, dizer que o Temer era um bandido porque ele estava apresentando uma proposta há dois anos atrás que elevava o tempo de contribuição para 65 anos e agora, igual um gatinho manso, apresenta uma reforma previdenciária com 65 anos, aumentando o tempo de contribuição em 10 anos para as mulheres, é um absurdo completo, mas eu sei que vocês foram enganados, nós vamos ter condições de discutir com vocês, nós vamos junto com vocês, protegi-nos, tenha certeza disso. Obrigado, presidente. Obrigada. Pela hora, presidente. Pessoal, eu vou suspender a reunião por 10 minutos para que a Comissão de Direitos Humanos inicie os seus trabalhos e aí nós retomamos na sequência, está bem? Então, eu só vou dizer que tudo que é falado aqui, que é de muito bom que tem no Brasil, que está sendo retirado, só uma lembrança, gente, isso tudo foi feito na Venezuela, só isso. Obrigado, senhora presidente. Ok, em votação. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Bartoni. Só fazer um comentário também, porque como estão sendo debatidas várias questões que não são tão inerentes assim, ao projeto, e só para não ficar registrado que eu estou calado perante isso, só deixar claro que é porque realmente acho que o propósito é andar a comissão e atentar ao que está os projetos. Então, não vou me delongar com relação aos outros termos, mas, no momento oportuno, quando for discutido, a gente coloca o ponto de vista. Obrigado. A mesma coisa. Ok, então, requerimento de comissão 3219 de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo censis, o 5 do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater a crise financeira enfrentada por todas as unidades da Universidade Estadual de Minas Gerais, UENG, em face das retenções de recursos por parte do governo do Estado que tem comprometido a continuidade das instituições. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Pela ordem, desculpe, eu não entendi tão bem o requerimento. É um requerimento do deputado Dalmo para a realização de audiência pública para debater a crise financeira enfrentada pela UENG em face das retenções dos recursos que tem comprometido a continuidade das aulas na instituição. Em votação, os deputados que concordam permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade. Há requerimento da mesma ordem... Há requerimento com o mesmo conteúdo apresentado pelos deputados professor Cleiton, deputado Leninha e deputado Beatriz Sergueira que está prejudicado pela votação que é do mesmo conteúdo e está prejudicado em função da votação desse primeiro requerimento. prejudicado é porque é o mesmo conteúdo. O deputado Dalmo apresentou primeiro, então a gente votou o requerimento do deputado Dalmo. Requerimento também do deputado Dalmo Ribeiro, deputado que subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 102, inciso 3, linha A do regimento interno, que seja encaminhado ao governador Romeu Zena e à Secretaria de Estado da Educação pedido de providências para a concessão do direito à opção remuneratória pelo recebimento do provimento do cargo em que foi apostilado ou pelo recebimento do provimento do cargo efetivo acrescido da parcela de 50% do provimento do cargo em que foi apostilado para os servidores inativos apostilados no cargo de provimento em comissão de direção de escola e para os que passaram para a inatividade em cargo efetivo com jornada de trabalho igual ou inferior a 24 horas semanais que tenham adquirido direito ao apostilamento até 22 de fevereiro de 2004 após a vigência da lei 14.683 de 2003 em votação o requerimento do deputado os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado requerimento do deputado Sargento Rodrigues deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 inciso 3 linha A do regimento interno que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação pedido de providências para conforme solicitação do vereador Valtensir Barbosa da Silva seja destinado ao município de Fervedouro um ônibus escolar tendo em vista que o veículo é então disponível aos estudantes locais se envolver em um acidente de trânsito com perda total assim diante da importância do exposto quanto com apoio dos pares para aprovação deste requerimento em votação os deputados que concordam permaneçam como se encontram aprovado por unanimidade Requerimento da deputada Ana Paula Siqueira Ana Paula Siqueira deputada que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 inciso 16 do regimento interno seja realizada visita à escola estadual governador Milton Campos no município de Belo Horizonte para apurar as denúncias de funcionários e pais de alunos sobre a falta de infraestrutura da escola para operar em regime integral e apresento também a emenda para que possamos fazer o convite ao corpo de bombeiros nesta visita em votação primeiro a gente volta ao requerimento depois a gente volta emenda em votação o requerimento salvo emenda deputados que concordam permaneçam como se encontram aprovado por unanimidade os deputados que concordam com a emenda por favor permaneçam como se encontram presidente para encaminhar não é para encaminhar mas uma sugestão talvez para agilizar a gente poderia pedir ao corpo de bombeiros para fazer a vistoria que quando a gente fosse fazer a visita o relatório da vistoria já estivesse pronto porque talvez seja mais produtivo assim a emenda talvez fosse mais adequada assim em votação a emenda os deputados que concordam permaneçam como se encontram aprovado por unanimidade requerimento do deputado Celinho Citrocel Celinho Citrocel deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 11 inciso 6 do regimento interno seja realizado a visita escola e estadual governador Milton Campos no município de Belo Horizonte para averiguar a situação das instalações do prédio 2 nós temos dois requerimentos de visita mas os requerimentos eles têm objetos diferentes então por isso submetendo os dois nós podemos fazer as duas coisas na mesma visita mas em respeito ao deputado que apresentou uma demanda específica a gente submete cada um com seu objeto não precisa porque na organização da visita a gente põe todos os objetivos em votação o requerimento os deputados que concordam permaneçam como se encontram aprovado por unanimidade requerimento do deputado professor Clayton o deputado que subscreve nos termos do artigo 103 inciso 3 alineado ao regimento interno seja encaminhado à secretaria de estado da educação pedido de providências para realizar o reparo em caráter de urgência do telhado da escola estadual João Ribeiro da Silva no município de Gonçalves visto que houve desabamento de estrutura em votação os deputados que concordam permaneçam como se encontram aprovado por unanimidade pelo encaminhamento pelo encaminhamento só deixar claro que como eu coloquei a questão de que queria ver a urgência primeiro para poder abrir mão do estado mas nesse caso como é um telhado que caiu fica clara a urgência então por isso estou votando a favorável deputada Ana Paula Siqueira nos apresenta o seguinte requerimento a deputada que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 inciso 5 do regimento interno seja realizada audiência pública para debater o alto índice de evasão da escola estadual governador Milton Campos conhecida como estadual central em Belo Horizonte os deputados que aprovam permaneçam como se encontram pelo encaminhamento só conversei com o diretor dessa escola ele comentou que realmente está tendo essa transição de meio horário para horário integral e com isso tem saído os alunos do horário natural comum regular e o horário integral tem sido cada vez mais demandado só que é uma questão de tempo para que isso aconteça mas só favorável a qualquer tipo de audiência discussão então os deputados que são favoráveis permaneçam como se encontram aprovado por unanimidade chegou a nossa comissão o requerimento do deputado André Quintão deputado que subscreve os termos do artigo 100 inciso 5 do regimento interno requer que seja realizada audiência pública para debater questões da educação indígena especialmente aquelas relativas à categoria dos professores no âmbito do abril indígena vou ler de novo o deputado que subscreve nos termos do artigo 100 do regimento interno requer que seja realizada audiência pública para debater questões da educação indígena especialmente aquelas relativas à categoria dos professores no âmbito do abril indígena em votação requerimento os deputados que concordam permaneçam como se encontram aprovado com o voto contrário chegou a nossa comissão um requerimento do deputado Cássio Soares deputado que subscreve requer que seja encaminhado à universidade do estado de minas gerais pedido de informação sobre o edital de processo seletivo unificado de reopção transferência e obtenção de novo título para cursos de graduação presencial da UENG para o primeiro semestre seletivo de 2019 e de providências relativas à aplicação imediata dos princípios da administração pública nos processos de preenchimento das vagas remanescentes não ocupadas no último processo seletivo das vagas iniciais e as vagas geradas por óbito transferência desistência formais e desligamentos em especial do curso de medicina em votação os deputados que concordam permaneçam como se encontram aprovado chegou a nossa comissão requerimento do deputado sargento Rodrigues e de igual teor do deputado Dalmo Ribeiro pela ordem de apresentação de protocolo do requerimento nós vamos submeter a votação o requerimento do deputado sargento Rodrigues que foi o primeiro a ser protocolado o deputado que subscreve requer que seja encaminhado ao governador do estado pedido de providências para solucionar de imediato a situação dos trabalhadores desligados e atingidos pela lei complementar número 100 de 2017 que até 31 de dezembro de 2018 estavam amparados pelo IPSENC saúde em que pese fim do prazo previsto na lei 22.098 de 2016 muitos ainda se encontram em tratamento médico impossibilitados de retornar ao mercado de trabalho assim diante do exposto quanto com apoio na aprovação deste requerimento desculpa presidente pois é eu queria entender um pouquinho melhor esse requerimento eu posso explicar como é o tema eu vou explicar porque esse os trabalhadores amparados pela lei complementar número 100 foram desligados em dezembro de 2015 e em 2016 através da luta da categoria organizada pelo CINDIUT foram aprovados aqui nessa casa alguns projetos de lei então nós temos um projeto de lei que manteve as pessoas adoecidas aquelas adoecidas que portanto não poderiam ser desligadas do estado ficariam vinculadas ao estado até que recuperassem sua situação de saúde então esse projeto foi uma lei complementar que teve alterações em 2017 e as pessoas continuam com vínculo até o final deste ano 31 de dezembro de 2019 outro projeto de lei possibilitou que aquelas pessoas que eram vinculadas pela lei complementar número 100 mas que se desvincularam por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal à época pudessem continuar seus tratamentos de saúde pelo IPSENG mesmo que desligados do IPSENG desde que fizessem o pagamento então desde que essa lei foi aprovada o IPSENG ele fez um processo de um período de adesão que já aconteceu as pessoas já aderiram ou não o IPSENG ele emite um pagamento uma DAI específica e mensalmente as pessoas pagam e elas pagam integralmente elas pagam quem é vinculado pelo IPSENG do estado o estado dá a contrapartida e o servidor também mas neste caso o servidor assumiu toda a sua despesa e lembrando que o IPSENG ele tem uma política hoje de coparticipação você paga mas você também vai pagar pela prestação de serviço de acordo com uma tabela o que acontece esse direito de vinculação das pessoas que eram da lei complementar número 100 tinha um prazo esse prazo venceu em dezembro de 2018 então as pessoas neste momento estão sem o direito de continuar vinculadas ao IPSENG por força da legislação e pagando elas não estão mais pagando porque não pode a legislação era até 31 de dezembro de 2018 para que o governo tome providências para que isso seja de continuidade para que as pessoas possam continuar vinculadas e pagando o IPSENG porque várias pessoas tem isso foi originado porque várias pessoas estão em tratamento você tem tratamento de longo prazo você tem uma série de questões que portanto é uma forma de amparar aquelas que dedicaram muitos anos da sua vida à rede estadual então o conteúdo desse pedido do sargento é que a gente encaminhe no caso é ao governador para que ele tome providências em relação a esse assunto nesse sentido pela ordem para o encaminhamento de voto eu vejo com bons olhos que a entidade que tem o seu servidor em um plano de saúde possa continuar contemplando ele desde que o custo financeiro seja todo dele pelo fato de que isso aumenta a base de assegurados isso favorece na hora de poder negociar os planos de saúde enfim então desse lado eu vejo como ponto positivo em votação os deputados que concordam permaneçam como se encontram aprovado por unanimidade não tem mesmo não é verdade obrigada viu pessoal só fazendo uma correção aqui que nós juntamos dois requerimentos eu disse que o Dalma havia apresentado mas o conteúdo do Dalma é diferente então nós vamos submeter agora o requerimento do deputado estadual Dalma a essa comissão que requer visita técnica à Secretaria de Estado da Educação com o objetivo de retomar as discussões com o atual governo sobre as demandas outrora apresentadas por diversos diretores de escola da rede estadual de ensino a esta comissão e que foram encaminhadas à época ao governo que propôs a formulação de um plano de valorização do diretor de escola que não foi contemplado com os efeitos da lei 9.532 de 30 de dezembro de 2017 na forma da lei 14.683 de 30 de julho de 2003 Desculpe, estava sendo apresentado outro requerimento você poderia contextualizar para mim, por favor? Bom, desde o ano passado 2017 o deputado Dalmo a associação de diretores de escola vários movimentos buscaram a Secretaria de Estado então é uma demanda que começou no governo passado que chegou a ter reunião através da comissão de educação com vista a discutir a situação dos diretores de escola e esse processo não deu continuidade aquelas discussões feitas na época junto à Secretaria de Estado da Educação elas não deram sequência o que o deputado está pedindo aqui que seja retomada a sequência que a comissão faça uma visita à secretaria com esta pauta de discussão qual que é o teor dessas discussões sobre as diretorias? São várias questões você tem na visita técnica na verdade que nós vamos reapresentar junto ao deputado Dalmo e à comissão que o acompanha em relação a isso mas são várias questões você tem uma eu poderia citar algumas mas não quer dizer que são todas as que o deputado está dizendo mas você tem por exemplo distorções entre o diretor que é designado que tem uma tabela específica que é só a comissionada e o diretor de carreira que portanto tem uma dinâmica de carreira você tem a discussão em relação ao número de alunos por escola que também pode ser uma discussão o número de vícios diretores que pode estar sendo insuficiente nesse momento então uma coisa é um se me permita é um requerimento importante ok? em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado por unanimidade o professor Clayton apresentou a nossa comissão um requerimento para que seja encaminhada da secretaria de estado educação pedido de providências para que se mantenha o funcionamento regular da escola estadual doutor Teobaldo Tolendal localizado no município de Barbacena para encaminhar encaminhar rapidinho essa escola ela está para ser fechada e é uma escola que tem mais de 100 anos de história está numa região periférica de Barbacena uma região onde você tem grande estágio de vulnerabilidade social das crianças e dos jovens que lá estudam e há uma proposta da superintendência regional de fechar essa escola destinar os alunos para uma outra unidade para que lá no atual prédio possa servir como sede da superintendência então há um clamor dessa região de Barbacena para que isso não aconteça pela ordem deputado coronel Henrique muito obrigado senhora presidente eu sou o coronel Henrique eu sou deputado estadual sou coronel do exército e especificamente com relação a esse requerimento eu reforço aqui as palavras do professor Clayton eu sou nascido em Barbacena eu fiz um requerimento entreguei nas mãos da secretária de educação há 10 dias 15 dias atrás no dia 26 de fevereiro eu já me pronunciei no plenário senhora presidente estive nessa escola e fui nessa escola doutor Teobaldo Tolendal na última sexta-feira me reuni lá com o professor Revandro diretor com a secretária a professora Gerusa e realmente o que o professor Clayton passa é uma realidade a superintendência vivendo momentos de crise está devendo o aluguel do prédio em que hoje a superintendência ocupa deputado Betão criou na cidade um estudo um estudo no sentido de que uma escola fosse desocupada para que a superintendência ocupasse as instalações de pronto nós fizemos esse apelo junto a secretária de educação a própria comunidade que é uma comunidade de vulnerabilidade social lá na cidade de Barbacena que é o bairro do Monte Mário sofre com deslocamentos de criança da zona rural e teriam dificuldade de serem deslocados para outras escolas então a comunidade está muito ligada nisso e eu tive já de antemão senhora presidente uma informação da secretária de educação a senhora Júlia Santana de que a princípio nenhuma escola seria fechada na cidade de Barbacena eu procurei ser firme com ela e disse que o meu papel como parlamentar e sou também suplente aqui da comissão de educação ciência e tecnologia eu estaria aqui firme no meu papel de defender a constituição no oferecimento de educação de qualidade para os nossos jovens e crianças então eu reforço aqui o meu pedido a secretária de educação ao secretário de governo custódio Matos e ao governador Zema que escola em funcionamento não é para ser fechada em situação nenhuma especificamente a escola Teobal Tolendal e todas as outras escolas de Barbacena terão em mim e todas as cidades do estado um guerreiro na luta pela permanência e pela qualidade do ensino nas escolas de Minas Gerais muito obrigado senhora presidente eu estava passando nos corredores e quando eu ouvi a escola doutor Teobal Tolendal como militar do exército a missão me chamou e eu achei que era muito oportuna e importante a minha intervenção muito obrigado e deixo aqui o meu cumprimento a cada um dos presentes muito obrigado tenha um bom dia pela ordem eu queria chamar então o senhor para assinar junto comigo esse requerimento para que seja assinado por duas mãos eu estarei segunda-feira visitando essa escola sou da região do sul de Minas mas tem um vereador em Barbacena que me fez esse convite e também Carlos Du Carlos Du também conversei com ele estamos juntos nisso aí deputado um abraço obrigado em votação o requerimento apresentado pelos deputados professor Cleito e coronel Henrique os deputados que concordam permaneçam como se encontram aprovado por unanimidade há outro requerimento do deputado Cristiano Silveira que tem o mesmo conteúdo da mesma escola então portanto é prejudicado na votação mas o conteúdo está contemplado o requerimento do professor Betão que trata da mesma escola mas nós vamos submeter a votação porque ele traz um elemento importante que é a solicitação o pedido de providências para que realize estudo e encontre alternativa a realocação da superintendência regional de Barbacena sem que a solução envolva o fechamento da escola estadual Teobaldo Tolendal pela ordem senhora eu também nesse ofício eu informei a secretária de educação eu fiz o levantamento de três prédios públicos que estão desocupados na cidade essa informação já está com a secretária inclusive eu tive oportunidade na sexta-feira visitar um desses prédios então essa eu reforço aqui e exalto aqui a preocupação do professor Betão de colocar essa alternativa e também deixar aqui senhora presidente que a alternativa não só de instalações mas uma preocupação muito grande da comunidade local que eles me trouxeram isso na visita e nada melhor do que estar lá né professor Cleiton nada melhor do que estar conversando cara a cara olho a olho com as pessoas que essa escola senhora presidente Beatriz Serqueira ela vive constantemente sobre uma nuvem negra de que quando surge um problema ó eu quero transferir a UENG que hoje é no prédio do colégio Tiradentes vamos desativar a escola Teobaldo Tolendal então já estive lá para revitalizar as ações dessa escola junto à comunidade já me comprometi estarei lá não sei se vai ser na segunda-feira a gente poderia até se encontrar lá mas eu tenho outro compromisso mas estarei lá para levar para esses alunos levar para esses jovens especialmente para as professoras eu cito aqui que eu tive lá dentro de sala de aula com a professora Marilac vi lá o trabalho brilhante que ela faz com aquelas crianças então além de criar alternativas professor Betão para uma possível transferência não nós vamos criar alternativas para fincar a bandeira da qualidade para fincar a bandeira da autoestima daqueles jovens daquelas crianças daquela comunidade é uma escola que tem do primeiro ao terceiro ano do ensino médio é uma escola e que abraça toda uma comunidade e que tem sofrido no momento de realocação e de divisão de vagas alguns problemas que indicam que eu penso que a superintendência tem um projeto ruim para aquela escola e terá em mim uma barreira está ok muito bem obrigado você quer que você vai encaminhar deputado Betão presidente eu acho que esse tema está sendo tratado aqui por vários deputados eu convidaria inclusive os deputados a assinar o nosso requerimento também o Clayton o coronel o Henrique lá e todos que estão aqui com certeza sim Bartô o coronel o Bruno Engler a Beatriz óbvio para a gente poder para esse encaminhamento ir com bastante força para a superintendência as explicações aqui do professor do coronel Henrique foram bastante elucidativas obrigado em votação requerimento apresentado pelos deputados Betão coronel Henrique professor Clayton e Beatriz Serqueira os deputados que concordam permaneçam como se encontram aprovado nós recebemos uma solicitação requerimento do deputado Dorgal Andrade Andrada requerendo que seja encaminhada a Secretaria de Estado da Educação um pedido de providências para que assegure o funcionamento da escola estadual Embaixador José Bonifácio conhecida como Escola Normal de Barbacena bem como das demais instituições de ensino estaduais do município no local onde elas se encontram situadas requer também que no caso da necessidade de realocação da superintendência regional de ensino que essa seja feita em outro prédio público naquele município sem prejuízo aos servidores públicos aos serviços públicos nós estamos votando porque ele traz outra escola além daquelas que nós já fizemos o debate aqui para encaminhar sobre essas questões até levantei da última votação justamente para me abster e pensar um pouco mais como seria o posicionamento eu vou manter a coerência de que nós estamos num estado quebrado precisamos ser feitos cortes e a secretaria do estado é a secretaria que tem competência para poder fazer os devidos ajustes infelizmente temos que fazer ajustes a fim de não comprometer a educação como um todo e como eu não tenho tanto conhecimento a respeito dessas escolas como está a situação no contraditório eu vou manter a questão de que aqueles requerimentos onde vai vir as informações de como está a situação das escolas e tal dá prioridade para aquelas para depois a gente ver as situações das outras sendo assim eu vou votar o contrário justamente por conta de falta de informação não não é claro sei o ponto de vista dos colegas o ponto de vista dos colegas estão muito coerentes mas eu gosto sempre de ouvir a outra parte também para entender um pouco melhor em votação o requerimento do deputado Dorgal aqueles deputados que concordam permaneçam como se encontra aprovado com o voto contrário requerimento do deputado Cristiano Silveira requer que seja encaminhada a secretaria de estado da educação pedido de providências para que seja realizado com urgência o repasse de verbas para a escola estadual Adelaide Bias Fortes no município de Barbacena possibilitando a execução das obras emergenciais após a interdição parcial do imóvel devido aos danos causados pelas chuvas os deputados que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram encaminhamento para encaminhar deputado Bartô só para manter a coerência situar a gente de como está a situação de todo o estado todas as escolas por isso que eu vou manter sempre esperando para ver como vai ser os deputados que aprovam o requerimento do deputado Cristiano Silveira por favor permaneçam como se encontram aprovado com voto contrário o que eu vou manter o que eu vou manter o que eu vou manter Obrigada. O que eu faço? Eu apresento? O que eu faço? Eu faço? Então, o requerimento da deputada Beatriz Serqueira, a deputada que a subscreve nos termos do artigo 100, 16º do Regimento Interno, seja realizada visita às escolas estaduais localizadas nas comunidades quilombolas, no município de Brumadinho, para verificar as condições desses estabelecimentos. Requer ainda que seja convidada a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para acompanhar as visitas. Os deputados que concordam com o requerimento permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Requerimento também da deputada Beatriz Serqueira, que seja realizada a audiência pública para debater e avaliar os impactos da proposta contida no projeto de lei 368-2019, de autoria do governador do Estado, que visa incorporar a escola de saúde pública à estrutura da Secretaria de Estado de Saúde, bem como os prejuízos gerados à população por conta da desconstrução das ações de educação e saúde pública, que prejudicarão milhares de trabalhadores em todo o Estado. Os deputados que concordam com o requerimento permaneçam como estão, aprovado. Também da deputada Beatriz Serqueira, seja realizada visita à creche Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida e à escola municipal Conceição Lima Guimarães, localizados no bairro residencial, no município de Congonhas, para verificar as condições das instalações e a segurança dos alunos e trabalhadores e trabalhadoras, tendo em vista o fato de que ambas as instituições se encontram na área da zona de autossalvamento, estabelecido pela Companhia Siderúrgica Nacional, durante a construção da barragem de Rejeitos. Os deputados e deputadas que concordam com o requerimento permaneçam como estão. Aprovado. Da deputada Beatriz Serqueira, do PT, que seja realizada visita à escola municipal Efigênia Mendonça Pinheiro e à escola municipal Consul Manuel, no município de Sarzedo, para verificar as condições de funcionamento. Os deputados e deputadas que concordam com o requerimento permaneçam como estão. Aprovado. Por unanimidade. Também da deputada Beatriz Serqueira, seja realizada visita à escola municipal Rubem Costa Lima, localizado no distrito São Sebastião das Águas Claras, Macacos, no município de Nova Lima, para verificar as condições de segurança das instalações e a segurança dos alunos e trabalhadoras, tendo em vista o fato de que a escola se encontra em área de risco por conta da barragem B3-B4, da mina Mar Azul, da mineradora Vale. Os deputados e deputadas que concordam com o requerimento permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. A deputada Beatriz Serqueira, do Partido dos Trabalhadores, que seja realizada visita à escola municipal Rubem Costa Lima, localizado no distrito São Sebastião das Águas Claras, Macacos, no município de Nova Lima, para verificar as condições de segurança das instalações e a segurança dos alunos, alunas, trabalhadoras, trabalhadores, tendo em vista o fato de que a escola se encontra em área de risco por conta da barragem B3-B4, da mina Mar Azul, da mineradora Vale. Pela ordem. Pois não. Será que a gente não pode votar todos os de visita de uma vezada só, não? Tem que ler. Não sei informar. Tem que ler. Tem que ler. Cada um. Tem que ler. Temos que ler. Então, os deputados e deputadas que concordam com esse requerimento, por favor, permaneçam como estão. Aprovado. Por unanimidade. É, não. Não, não. Eu vou ter a gente. Tá bom. Aprovado. Essa outra. Posso continuar? Eu vou ver. Pode continuar? Pode, pode. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira que seja realizada audiência pública para debater a situação dos bolsistas da Fundação de Amparo e a Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG, tendo em vista que estão sofrendo com atrasos e cortes em bolsas e projetos financiados pela Fundação. Então, os deputados e deputadas que concordam com o requerimento, permaneçam como estão. É aprovado por unanimidade. Requerimento das deputadas Beatriz Serqueira, Leninha e do deputado professor Clayton, que seja realizada audiência pública para debater os problemas enfrentados pela Universidade Estadual de Montes Claros, a Unimontes, tendo em vista a escassez de recursos financeiros, o déficit do quadro docente, os problemas nos convênios com as prefeituras, a falta de apoio e recursos para pesquisa e extensão universitária, além das dificuldades dos estudantes para a conclusão dos cursos. Pelo encaminhamento, presidente. Pois não, o deputado Bartô. Como é para discutir a questão financeira, eu acho interessante a gente também aguardar esse relatório mais completo de como está a situação financeira do Estado como um todo voltada para a educação, os termos de compromisso que estão devendo, situação emergencial das escolas, enfim. Então, acho, sempre gosto de pedidos de audiência, visitas, porque nós estamos indo ao campo e realmente debatendo as questões, mas apenas para fazer essa observação, que, quando for marcar, esperar, talvez, esse relatório chegar. Perfeito. Então, os deputados e deputadas que concordam com o requerimento, permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Também da deputada Beatriz Serqueira, professor Clayton e deputada Leninha, que seja realizada também uma audiência pública para debater a instituição do programa Escola Democrática no âmbito do Sistema Estadual de Ensino de Minas Gerais, Universidade Estadual e Unimontes. Desculpe, eu não ouvi o requerimento, desculpe, perdão. É de visita, audiência? Não, não. Não, não. Audiência pública. Então, precisa nem ler de nome. É da Beatriz Serqueira, vou repetir. Do professor. Não, precisa não, precisa não, está ok. Estou da audiência, estou ok. Então, os deputados e deputadas que concordam com o requerimento, permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. É da deputada Beatriz Serqueira, que seja formulada a manifestação de repúdio ao ministro de Estado da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, pelo envio de e-mail às escolas do país, pedindo para que os alunos sejam perfilados para ouvirem a leitura de mensagem de sua autoria que usa o slogan do governo, e que um representante da escola encaminha ao MEC filmagem com a leitura dessa mensagem. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação ao ministro de Estado da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, a explorar dos ministérios, bloco L, 8º andar, gabinete 7047-900, Brasília, Distrito Federal. Pelo encaminhamento. Para o encaminhamento, o deputado Bartô. Acho que todo mundo aqui sabe que meu viés mais para ser conservador, mais para direita, mais liberal, como for, mas aquela questão, escola não é lugar de doutrinação. A gente não pode colocar nenhum slogan de companhia dentro de uma escola. Respeito aqui os argumentos pelo deputado Coronel Sandro, que, infelizmente, está presente agora, mas ele deixou claro que o que ele acredita é que, como isso foi utilizado na campanha passada, isso não tem nenhum efeito político, já foram águas passadas, mas eu entendo diferente. Eu acho que, se foi utilizada uma campanha passada, quando você utiliza o slogan, você está reforçando aquela campanha. Por mais que se mude o slogan da outra campanha, você está reforçando. E, enfatizo, o Estado é apenas um aparato utilizado pelo governo, e o governo não pode, independente de qual o governo que esteja, e por isso que a gente luta tanto para diminuir o poder do governo sobre o Estado, porque hoje o governo é um que me atende, ontem era um que não me atendia, amanhã a gente não sabe qual vai ser. Então, quanto menos a gente poder cercear o poder que o Estado tem de interferir, melhor. E o governo de interferir no Estado, melhor. Então, o governo não pode se utilizar do Estado de forma alguma para poder fazer alguma promoção política partidária dentro dos seus mecanismos. Obrigado. Perfeito, deputado. Então, os deputados e deputadas que concordam com o requerimento, por favor, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Pode voltar para mim, Eduardo. Ok. Me devolve, falei que você está me devolvendo. Estou devolvendo, então, a presidência aqui para Beatriz Serqueira. Deputado Beatriz Serqueira. Nós, liberais, acreditamos que o Estado tem que ficar focado naquilo que ele tem que se fazer. A gente não entende que o Estado tem que fazer incentivos, congratulações, etc., porque tudo isso, a gente está gastando um tempo aqui para discutir, está sendo filmado, tem toda a equipe aqui, técnica, e se a gente ficar fazendo congratulações, isso tem um custo para a Casa. Acho que todos nós, deputados, aqui recebemos pedidos de congratulações, homenagens, o tempo inteiro, e daí já dá para ver qual é a demanda da Casa para isso e imagina-se o custo que isso gera para o Estado. Sendo assim, qualquer pedido de congratulação, qualquer pedido de homenagem, eu sempre vou votar contra, eu nunca assino, acho que todos os colegas, deputados, estão cientes disso, que eles já não vêm mais a mim e os outros deputados do Novo pedir esse tipo de assinatura, justamente nesse sentido. Então, só para poder frisar aqui o ponto. Obrigado. Para encaminhar, deputado, professor Cleiton. Eu sou do Sul de Minas, fui durante dez anos professor na cidade de Porto de Caldas. Eu vou dizer que o encaminhamento aqui de requerimento do deputado Mauro Tramonte não se trata de homenagem a uma escola qualquer. É uma escola que foi o antigo Ateneu, o antigo colégio marista, e há 41 anos é uma escola municipal, que é um exemplo de escola pública. É um exemplo de escola onde há disciplina e, acima de tudo, onde existe um resultado no processo de ensino-aprendizagem que desencadeia uma série de aprovações do Enem, deputado Bartô. Eu entendo a posição como um liberal, mas, por ser apenas um requerimento que homenagie essa escola, pela história que ela tem, pela importância que ela possui na educação do município de Porto de Caldas e também na região de todo o Sul de Minas, eu quero votar aqui a favor desse requerimento. Pela ordem, presidente? Posso acomplementar um negócio? Pela ordem, deputado Bartô. Com certeza, essa escola deve ter prestado bons serviços. Não à toa ela está sendo levada em consideração aqui. Com certeza, tem várias outras escolas, várias outras pessoas, como a gente vê vários pedidos pedindo homenagem para a gente. Inclusive, chegou o pedido de homenagem ao Corpo de Bombeiro, a qual eu presto homenagem várias vezes, porque, como eu estive muito em campo nessa questão, a gente acompanhou de perto, então, fui muito tocado nesse ponto. Nas minhas redes sociais podem ver que tem várias posts nessa questão. Então, quando chegou o pedido de homenagem ao Corpo de Bombeiro, nós resolvemos debater, por ser uma questão muito diferenciada e tendo o clamor popular por conta disso também. E, quando a gente debateu, a gente chegou à conclusão seguinte. Se a gente criar critérios subjetivos demais, o que vai justificar eu homenagear o Corpo de Bombeiro hoje e não homenagear, talvez, uma outra instituição amanhã que tenha realmente prestado um serviço de extrema relevância? Então, sendo assim, a gente preferiu manter a questão de não homenagear ninguém, no caso do Corpo de Bombeiro, e deixo claro, que, na verdade, eu queria pedir justamente para deixar bem claro que não é desmerecer o trabalho dessas pessoas que estão sendo pedidas de homenagem. Pelo contrário, eu até acredito que elas são os merecedores de homenagem, mas eu só acho que não seja papel do Estado, do governo, fazer isso. Obrigado. Os deputados que concordam com o requerimento do deputado Mauro Tramonte permaneçam como se encontram, aprovado com o voto contrário. Chegou a nossa comissão, requerimento do deputado Bartô, que requer que seja encaminhada à secretária do Estado da Educação um pedido de informações sobre o quantitativo de escolas estaduais que se encontram em caráter de emergência, prejudicando, assim, o seu funcionamento. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento do deputado Bartô, que requer à nossa comissão que seja encaminhada à secretária de Estado da Educação, em Belo Horizonte, pedido de informações sobre a situação atual da estrutura predial e de funcionamento de todas as escolas estaduais, ressaltando manutenção, conectividade, merenda, sistema de monitoramento, obras. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento do deputado Bartô, para que seja encaminhada à secretária do Estado da Educação, em Belo Horizonte, pedido de informações sobre a situação de todos os termos de compromisso em aberto, firmados pela secretária de Estado da Educação e as escolas estaduais. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento do deputado Bartô, que requer à nossa comissão que seja encaminhada à secretária de Estado da Educação, em Belo Horizonte, pedido de informações sobre todas as obras nas escolas estaduais que não foram executadas entre 2015 e 2018. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento do deputado Bartô, que requer à nossa comissão que seja encaminhada à secretaria de Estado da Educação, em Belo Horizonte, pedido de informações sobre o valor total da dívida do Executivo com todas as escolas estaduais, entre 2015 e 2018. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento coletivo, conjunto, do deputado professor Clayton, do deputado Bartô, do deputado coronel Sandro, do deputado Betão e da deputada Beatriz Serqueira, para que seja encaminhado ao Corpo de Bombeiros, em Belo Horizonte, pedido de providências para que seja realizada a vistoria para apuração das condições de funcionamento e segurança da Escola Estadual governador Milton Campos, para subsidiar a visita da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia na escola mencionada. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Cumprida a finalidade do deputado. da reunião, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia apreciou, debateu e votou nesta reunião 36 requerimentos que dizem respeito a diferentes situações, demandas de deputados de diferentes regiões do Estado, todos os debates pertinentes aos objetivos pelos quais a nossa comissão deve trabalhar. Então, quero fazer esse registro do trabalho conjunto e coletivo dessa comissão, 36 requerimentos aprovados, não furtando ao debate, que os debates aqui aconteceram, e pudemos fazê-lo inclusive com a presença de deputados que não são membros titulares da comissão, que nos prestigiaram nesta reunião. Então, fazer esse registro que, a partir de agora, então, a gente tem um trabalho grandioso de visitas, audiências públicas, pedido de providências para que nós possamos cumprir as determinações e o que a Constituição do Estado nos pede através do povo mineiro em relação à educação, ciência e tecnologia. Estou entendendo que você quer pedir pela ordem? Então, pela ordem, antes do encerramento, o deputado Bartô. Só enfatizar aqui que eu realmente estou muito feliz de ver que nossa comissão está andando, muito grato de participar de um consenso aqui, muito feliz de ver isso acontecendo também, e enfatizar que isso seja um marco para que o nosso povo se expele no que aconteceu aqui, pessoas com ideologia diferente trabalhando junto para um Estado melhor. O consenso de entender que pensamentos diferentes não devam ser impedimento para diálogo. E, assim, a gente conseguir fazer um Estado grandioso, que é isso que a gente precisa. Muito obrigado, presidente, e parabéns pelo trabalho. Pela ordem, deputado professor Clayton. Eu só queria lamentar o episódio que acaba de acontecer em uma escola. O Elton acabou de me mandar a notícia. Enquanto nós estávamos reunidos nessa comissão, dois adolescentes encapuzados, entraram em uma escola em Suzano, são sete mortos, 17 feridos. Então, uma ocorrência lamentável dentro de uma escola aqui brasileira. Eu queria pedir a essa comissão um minuto de silêncio, em homenagem a essas famílias, a essas vítimas dentro de uma escola. Enquanto nós vamos fazer a homenagem a toda a comunidade escolar atingida por essa violência, e vamos aprovar coletivamente, como proposta conjunta dos deputados titulares dessa comissão, uma moção de apoio e solidariedade à comunidade escolar da escola que enfrenta essa situação de violência. A escola se chama Escola Estadual Raul Brasil. Escola Estadual Raul Brasil. Nós faremos um minuto de silêncio e, na sequência, fazemos a aprovação da moção de solidariedade. Obrigado. 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 Registramos mais uma vez a nossa solidariedade a toda a comunidade escolar. Em votação, requerimento de autoria de todos os membros da comissão titulares de moção de solidariedade, de apoio e solidariedade à comunidade escolar. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, agradece a audiência daqueles que nos acompanharam, agradece a presença de todos e todas que vieram acompanhar os trabalhos da comissão de educação e convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Próxima reunião, quarta-feira, nove e meia. Sem extraordinário. Obrigada. 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 Obrigada.